Quem está preparado para uma aventura na praia? VIVA! A Peppa e a sua família vão passar o dia fora. Essa não. Acho que eu esqueci de colocar gasolina no carro. Deixa pra lá. Nós podemos ir de trem para a praia. VIVA! VIVA! A Peppa e a sua família vão pegar o trem para a praia. Oh! Bilhetes, por favor. Estamos indo pra praia. E a mamãe não colocou gasolina no carro. Mas que máximo! Eu adoro ir à praia. Eu acho que já é hora de almoçar. Peppa, vamos procurar o vagão restaurante. O papai Pig e a Peppa andam pelo trem a procurar o vagão restaurante. O trem sacode muito. Este vagão deve ser para os passageiros que querem dormir. Oh! Este vagão aqui deve ser para quem quer brincar no trem. A Peppa e o papai Pig encontraram o vagão restaurante. Esse vagão deve ser para quem quer almoçar. Isso foi a sua barriga roncando, papai? Eu receio que o trem tenha quebrado. Essa não. Eu acho que teremos que ir de ônibus. Agora a família da Peppa está esperando para pegar o ônibus para a praia. Todos a bordo. Próxima parada, praia. Viva! Viva! O ônibus também quebrou. Acho que alguém também esqueceu da gasolina. Agora como vamos chegar à praia? Ora, nós podemos ir andando. A praia fica ali, descendo a colina. Esse foi o melhor passeio para a praia de todos! Mal posso esperar para ver como voltaremos para casa. A Peppa e a sua família estão assistindo a um filme no cinema. Mamãe, eu preciso ir ao banheiro. Tá bom, Peppa. Vamos naquele banheiro lá de fora. Eu vou lá fora levar a Peppa ao banheiro. Ah, o banheiro? Uma boa ideia. Opa! Ah, não. O banheiro está fechado para limpeza. Mas eu preciso muito ir no banheiro. Tem um banheiro público bem perto daqui. Venham todos comigo. Dinoshauro. A Peppa e a sua família encontraram um banheiro. Chegamos ao banheiro, Peppa. Vamos entrar na fila. Sinto muito, mas a fila começa ali atrás. Mas a fila para o banheiro está muito, muito comprida. Eu não sei se eu vou conseguir aguentar. Também tem banheiro no supermercado. Vamos tentar lá. A Peppa, a mamãe Pig, o papai Pig e o George saem à procura de um banheiro. Eles tentam ir ao supermercado. Eles tentam ir ao zoológico. Desculpa, Peppa. Esse banheiro precisa de reparos. Eles até tentam ir numa loja de vasos sanitários. Me desculpe, mas é que esses vasos sanitários são apenas mostruários. Eu não vejo banheiros. Em lugar nenhum. Oh, não. Agora eu também preciso ir ao banheiro. Eu também. Olha! O banheiro do cinema está aberto de novo. Viva! 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 Finalmente, Peppa e sua família estão de volta para assistir ao filme. Tira, Chau! Mas agora o filme já acabou. Acho que vamos ter que assistir desde o início. Alguém precisa ir ao banheiro antes? Cuidado! Hoje, a Peppa e seus amigos estão no parque aquático. Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Antes de irem nadar, eu tenho algumas regras importantes para passar para vocês. A Dona Coelha está falando para todos eles como devem se comportar na piscina. A primeira regra é proibido respingar. Sem respingar, Sr. Touro. Opa! Desculpa, Peppa. Desculpa, Dona Coelha. Sem problema, Sr. Touro. A segunda regra é proibido correr. Sr. Touro Bobinho, é proibido correr. Desculpa, de novo. O Sr. Touro não conhece nenhuma das regras. E a última regra é... Todos vocês devem se divertir bastante. Opa! Divirta-se muito, Sr. Touro. Pode deixar, Peppa. Espero que vocês aproveitem a piscina. O que vamos fazer primeiro? Vamos escorregar no toboágua. Viva! Todos estão muito animados para escorregar no toboágua. Olá de novo. Quem gostaria de ir no toboágua? Eu! Vocês estão com sorte. Tenho toboágua para cada um de vocês. Vamos apostar corrida! Boa ideia! Eu trouxe até a minha bandeira. Em seus lugares... Preparar... Vão! E Demicão está na liderança. Seguido por Peppa. Geraldo Girapa e Suzy Ovelha chegando logo atrás. Estão incrivelmente perto. A corrida de toboágua é a melhor de todas. Olá, vovó! Olá, Sr. Touro! Eles estão quase na linha de chegada. Estão lado a lado. Quem chegará primeiro? Será? Tem que ter um empate. Todos chegaram juntos. A Peppa e seus amigos adoraram o toboágua. Mas eles esqueceram da primeira regra do parque aquático. Peppa e sua família vão levar o bebê Alexander na roda gigante. Mas ele não está muito feliz. Que cheiro é esse? Peppa e sua família vão levar o bebê Alexander na roda gigante. Ele precisa trocar de fralda. Mas estamos na frente da fila para a roda gigante. Eu acho melhor todos tamparem o nariz. Mu! Essa roda gigante tem um cheiro terrível! Desculpe, Peppa. Mas é o nosso trabalho cuidar do bebê Alexander. Se cuidarmos dele agora, podemos brincar depois. Sim! O bebê Alexander precisa da nossa ajuda. Esse é o espírito. Agora vamos procurar um trocador de fraldas. Ah! Assim é melhor! Não é aqui! Aqui também não! Definitivamente não é aqui! Ah! 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 Muito bem, Peppa! Nós encontramos o trocador de fraldas. Ah! 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 Primeiro temos que tirar a fralda suja e jogar no lixo. Ah... Onde está o lixo? Ah! Está aqui, papai! Agora temos que lavar nossas pepões. É! Ah! Passar o creme. Opa! Desculpe, Peppa. Agora, finalmente, uma fralda limpa. Posso colocar a fralda, papai? Pode sim, Peppa. Pronto! Assim está melhor. Isso foi tão divertido! Eu nunca tinha trocado uma fralda antes. E você foi maravilhosa, Peppa. Mas você sabe o que é ainda mais divertido do que trocar uma fralda? A roda gigante! A Peppa e os seus amigos foram ao cinema. Eles acabaram de assistir a um filme chamado Legumes no Espaço 2. Não se preocupe, Pedro. Eu vou salvá-lo. Eles gostaram tanto do filme e estão brincando como se estivessem nele. Vocês gostariam de brincar de legumes no espaço na minha casa? Sim, por favor! Todos estão muito animados para se fantasiar para a brincadeira. O Pedro Pônei é um astronauta. A Suzy Ovelha é um robô. O Gerald Girafa é uma alienígena. E a Peppa é uma heroína espacial. Vamos lá para fora fingir que estamos na lua. Viva! Sigam-me! Piu, piu! A Peppa e os seus amigos brincam que estão na lua. Como no filme. Todos se divertem fingindo flutuar na lua. É, tem telefone. Uau! Boa ideia, Gerald! Nós podemos usar o patinete a jato para passear. Ah, não! Não há patinetes a jato para todos. Você quer andar no meu carro, Suzy? Bus, bus! A Suzy está fingindo que suas botas são botas a jato. Agora todos têm uma maneira divertida de explorar a lua. Viva! 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 Uhul! Ué! 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 Hã? Espera, o que nós estamos procurando na lua? Bip! A única coisa na lua é... A lua! Bip! Vem, a casa! A lua é feita de queijo! Então talvez possamos encontrar queijo para o almoço. É verdade! Hã? O que que é isso? Será que isso é... um monstro da lua? Não, Peppa! Eu sou... O seu papai! E eu trouxe comigo sanduíches de queijo para o almoço. Todos adoram brincar que estão na lua. Mas todos adoram ainda mais a hora do almoço. Peppa e Emily Elefante estão se divertindo muito na praia hoje. Elas adoram a água. Olha, Emily! Eu sou um peixe! Brum, brum, brum! Eu tenho uma ideia! Nossa! Tem tantos peixes, Peppa! Como você fez isso, Emily? Prendeu a respiração? Não! Eu posso usar a minha tromba para respirar. Porque ela é muito longa. Ah! Qual é o problema, Peppa? Eu queria ter uma tromba como a da Emily. Para poder respirar debaixo d'água e ver os peixes. Já sei! Vem comigo, Peppa! Tcharam! Coloque esse tubo na sua boca e vai poder respirar debaixo d'água. Igual uma tromba da Emily? Igualzinho a tromba da Emily. Por que sua voz está tão engraçada, Peppa? É o meu snorkel! Agora eu posso respirar debaixo d'água como você. Olha! Não, Peppa! Eca! Ah, Peppa! Você precisa ter cuidado! Eca! O snorkel não funcionou! E a água tinha um gosto horrível! É porque é água salgada, Peppa! Precisa manter os lábios bem fechados ao redor do snorkel e depois respirar pela boca sem deixar entrar água. Você tem que respirar profundamente! Assim! Peppa pratica como respirar profundamente. Você quer tentar de novo? Quero! Eu consegui! Eu vi peixes coloridos! Isso! Muito bem! E obrigada por ajudá-la, Emily! É para tirar o gosto da água salgada! George e eu pensamos que você gostaria de... Sorvete! Peppa! Olá, pessoal! Olá, Peppa! Peppa! A mamãe Pig veio deixar a Peppa na escolinha. Mas a mamãe Pig também está cuidando do bebê Alexander. Nossa! Será que eu posso trocar a fralda fedorenta do Alexander antes de ir, Madame Gazela? Com certeza! Podemos ajudar a limpá-lo? Por favor! Por favor! E uma fralda limpa também? Todos gostam de ajudar a mamãe Pig a trocar a fralda do bebê Alexander. Pronto! Limpo e cheiroso. O bebê Alexander pode vir brincar? Por favor! Bom, não vejo por que não. Viva! A Peppa mostra ao bebê Alexander tudo o que ela mais gosta na escolinha. Aqui ficam os livros. O bebê Alexander gostou mesmo dos livros. Esse é o mundo todo. E ele adora girar o globo. E essa é a Madame Gazela. Bonjour, pequeno Alexander. Oh! Mas ele gostou mesmo foi da Madame Gazela. Talvez essa seja uma boa hora para pintar. Todos estão pintando quadros de si mesmos, os chamados autorretratos. Eu sou a pintora da Peppa. Olá, pessoal! Oi, Peppa! Tudo bem? Eu sou o Fred. Eu sou a Suzy. E eu sou o Gerald. Muito bem, bebê Alexander. Parece uma maçã deliciosa. A pintura do bebê Alexander lembrou a Peppa que é hora do almoço. É hora do almoço do bebê Alexander também. Ele está comendo comida de bebê. A comida do bebê Alexander é gostosa, mamãe? Ele acha que sim. Minha nossa! Será que eu posso trocar a fralda novamente antes de irmos? Pode, com certeza. Ah, eu pego a bolsa! Vamos! Todos adoram ter o bebê Alexander na escolinha. E o bebê Alexander adorou a visita. Amanheceu. E a Peppa está pronta para tomar seu delicioso café da manhã. Mamãe, o que aconteceu com o cereal? Primeiro de abril. Primeiro de abril? O que é isso? Hoje é o dia da mentira. É um dia em que as pessoas se divertem com brincadeiras e mentirinhas bobas. Como eu acabei de fazer com o cereal. Eu gosto de brincadeiras bobas. Podemos fazer uma com o papai? Essa é uma ótima ideia. O papai Pig está lendo no sofá. Mas a mamãe Pig e a Peppa vieram pregar uma peça nele. Você poderia, por favor, me passar meus óculos, mamãe Pig? Claro, papai Pig. A Peppa e a mamãe Pig vão pregar uma peça no papai Pig. Obrigado. Que estranho. Com os óculos, está ainda mais difícil de enxergar. Primeiro de abril. Ah, são óculos de brincadeira. Muito engraçado. Mas agora vocês não vão conseguir me pegar de novo. Eu sou muito inteligente para isso. Será? A Peppa vai pregar outra peça no papai Pig. Ai, não. Não consigo abrir o pote de salgadinhos. Você pode me ajudar, papai? Mas é claro, Peppa. Isso me deu um susto. Primeiro de abril. Você me pegou de novo, Peppa. Muito bem. Você gostaria de me ajudar a pregar uma peça de primeiro de abril na mamãe Pig, Peppa? Gostaria, sim. A Peppa e a sua família terminaram de jantar e agora vão comer a sobremesa. Eu e a Peppa fizemos um delicioso bolo de chocolate para a sobremesa. Não foi, Peppa? Sim. Mas que amores. Parece delicioso. Eu não consigo partir o bolo. Que tal tentar com as mãos? A Peppa e o papai Pig pregaram uma peça na mamãe Pig. Isso não é um bolo. É uma esponja com cobertura de chocolate. Primeiro de abril. Vocês são muito espertinhos. Isso me lembra que o George trouxe biscoitos para você, Peppa. Viva! Obrigada, George. Eu adoro biscoitos. Primeiro de abril. A Peppa adora o primeiro de abril. Todos adoram o primeiro de abril. A Peppa e os seus amigos vão brincar na gangorra. Parem! Algum problema, Sr. Touro? Estou terminando de consertar a gangorra, papai Pig. Pronto. Agora está segura como uma casa e pronta para brincar. A Peppa adora brincar na gangorra. Gostaria de brincar comigo, Sr. Touro? É divertido. Eu? E por que não? Afinal, está consertado e pronto para brincar. Ui! Bem, isso foi divertido. Mas como você vai descer? O senhor precisa subir para Peppa poder descer. Ah, como assim? O Sr. Touro está preso na parte de baixo da gangorra. O Sr. Touro é adulto e a Peppa é pequena. Então a gangorra não vai funcionar. Precisa ter uma coisa pesada no lado da Peppa. Minha nossa, como sabe disso tudo? Porque eu sou muito inteligente. Certo, entendi. A mochila da Peppa vai deixá-la mais pesada. Alto, 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 alto. Ui! Estamos tão alto quanto as nuvens. O Sr. Touro ainda está parado na parte de baixo da gangorra. Bem, eu suponho que seja divertido aqui embaixo também. Que visão incrível da... da grama. Precisamos de outro adulto para brincar com o Sr. Touro. Onde será que nós conseguiremos encontrar outro adulto? Você é um adulto, papai. É verdade, eu sou o mesmo. Eu vou brincar com você, Sr. Touro. É! Tanto o papai Pig quanto o Sr. Touro são adultos. Então a gangorra se equilibra subindo e descendo. Pare! Não está se divertindo, Sr. Touro? Eu estou me divertindo muito. É que eu só queria ver a vista. Prontinho! Vamos lá! Subindo até o céu! Olá, sol! Olá, grama! Olá, nuvens! Olá, Peppa! Hoje, Peppa e sua família caminharam até o Lago dos Patos. Mas há uma enorme barreira de metal no caminho. Desculpe, pessoal. O caminho está fechado. Mas estamos quase chegando ao lago. Suspeito que esteja escorregadio demais. É só seguir os sinais de desvio que tem as setas vermelhas. Não vai demorar muito. Um desvio é um caminho diferente para chegar ao mesmo lugar. Venham todos! Será uma grande aventura. Até breve, Patos! Tem uma seta! Peppa encontrou a primeira seta vermelha. E outra. E mais outra. Mas a quinta seta estava caída no chão. Acorda! Acorda, dona seta! Ninguém sabe para que lado ir. Vamos para a esquerda ou para a direita? Ir pela direita parece... Bom! Viva! Estamos perdidos? Não, não estamos. Apenas não sabemos onde nós estamos. Quando você não sabe onde está, provavelmente está perdido. Vejam! Uma pata! Olá, pata! Com licença, dona pata. Sabe onde fica o lago dos patos? Mas quanta sorte nós temos! Mostre o caminho, dona pata. Essa com certeza é uma trilha de patos, papai. Todos nós temos que balançar como patos. Vamos do lago dos patos em frente a balançar. Ver o que os patos fazem. Quá, quá, quá. Vamos do lago dos patos em frente a balançar. Ver o que os patos fazem. Quá, quá, quá. Peppa e sua família chegaram ao lago dos patos. Mas conseguimos! É! Como vocês demoraram! Aposto que acharam bom terem vindo pelo desvio. Sim, foi muito mais divertido. E muito menos escorregadio. Quá, 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 quá. Uau! 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 Adoro robôs! Uau! Uau! Peppa e seus patos trabalham juntas em equipe para levar comida para a rainha. Peppa e sua família. Vocês gostariam de tentar ser formigas? Posso ser a rainha? Viva! Peppa! Os amigos de Peppa estão apostando corrida com as formigas. Eles têm que levar a folha para a Ardenha Peppa. Viva! Opa! Muito bem, crianças. Vocês trabalharam em equipe, como as formigas. Esta sala é toda sobre abelhas. Tem até fantasias de abelha para eles vestirem. Estão verdadeiras abelhinhas. Vocês conseguem atravessar a colmeia como abelhas de verdade? Então, vão! Todos adoram ser abelhas, mas a colmeia é muito confusa. Eles estão perdidos. As abelhas seguem o sol para encontrar o caminho. Nós também podemos seguir o sol! É! Todos estão seguindo o sol para encontrar o caminho. Assim como as abelhas de verdade. Belo trabalho, lindas abelhinhas. Dentro da última sala tem algo muito especial. Esquique! Isso é tão lindo! Mas ninguém sabe o que é. Dentro disso há algo muito colorido. Seria um papagaio? Curupaco! Tem asas bem grandes. É um dragão? Uau! E antes era... Uma bela lagarta. É uma... Porreta! Peppa e seus amigos adoram aprender sobre todos os insetos no Grande Museu de Inglaterra. Hoje é dia de panqueca na Escolinha da Peppa. Nossa! É um sorvete! Sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim! Nós podemos! Tudo que nós precisamos é de mais massa de panqueca! É! Peppa coloca a farinha na tigela. Candy Gato adiciona um ovo à mistura. Uau! Dene Cão acrescenta o leite. E Suzy Ovelha dá uma boa misturada. A Madame Gazela adiciona corante à massa para que eles possam fazer panquecas coloridas. Agora, podemos desenhar qualquer imagem que quisermos na frigideira fria. Antes de começar a cozinhar a panqueca, você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? Aham! O que está desenhando, Madame Gazela? Você vai ver! Agora a panela vai ficar muito quente. Então vocês devem chegar para trás, crianças! A panqueca parece com a Peppa! Eu sou a Peppa Panqueca! E sou muito saborosa! Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro! Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris. Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Essa não! Eu destruí a panqueca arco-íris! Não destruiu! Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu! Que maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! Viva! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha! Só usaremos um pouquinho. A Madame Gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó. A panqueca está ficando cada vez maior! Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças! Oh! Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca! Todos adoram o dia de panqueca! Viva! Olá! Eu sou o Rei Peppa! É mais um dia na Escolinha! E todos estão brincando de quem é o Rei! Eu sou o Rei! E eu digo que todos devem comer muita comida gostosa! É claro, Vossa Majestade! Viva! O Rei Peppa está gostando de ser o Rei da Escolinha! E ela gosta muito daquela comida gostosa! Eu trouxe algumas passas para você, Senhora Rei! Ah, obrigada, Candy! Eu adoro passas! Mas eu já estou satisfeita! Ah, eu posso ser o Rei um pouquinho, já que está satisfeita, Rei Peppa? Boa ideia! Aqui está, Rei Pedro! Agora, o Pedro Pônei é o Rei da Escolinha! Eu digo que todo mundo tem que... Pular! Por que, Majestade? Porque... Pular é divertido! O Rei Pedro tem razão! Pular é divertido! Pula! 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 Excelente pulo, Danny! Muito obrigado, Rei Pedro! Pula! 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 Rei Pedro! Você disse que todos deveriam pular! Isso significa você também! Ah, é verdade! Pula! Pula! Será que você gostaria de ser o Rei agora, Candy? Miau! Sim, por favor! Pula! Pula! Agora, a Candy é o Rei! Eu digo que todos têm que... Ficar bem quietinhos! Agora, todo mundo vai ter que fazer barulho! Agora, baixinho! Agora, alto! Todos estão gostando muito das regras do rei Candy e do rei Dan Beijo! Alto! Beijo! Agora o George é o rei Dinoxauro! Viva! O rei George diz que todos têm que ser dinossauros Todos adoram ser o rei da escolinha e das brincadeiras Mas adoram ainda mais ser dinossauros Pronto, pronto Hoje a Peppa encontrou um vídeo de quando ela era bebê Eu era uma bebezinha barulhenta, não era papai? Era, todos os bebês são às vezes Puxa, isso deve ter sido quando eu estava grávida do George Grávida? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ainda estava na minha barriga Eu tive uma ideia O que você está fazendo, Peppa? Olha, agora tem um bebê na minha barriga também É assim mesmo, Peppa Mas o que as pessoas com bebês na barriga fazem? Ah, eu tinha desejos muito engraçados Eu tinha muita vontade de comer coisas estranhas A Peppa decidiu que ela está com desejo também Eu quero muito comer macarrão A Peppa acha que realizar desejos é maravilhoso Ah, aquilo estava muito gostoso O que mais acontece para você ter um bebê na barriga, mamãe? Bom, eu me sentia muito cansada E aí pessoas gentis me ofereciam seus lugares para eu sentar E eu me sentava sempre que eu precisava Olá, Peppa Eu tenho um bebê na barriga e estou muito cansada Você precisa me deixar ficar no seu lugar, por favor Puxa, é pra já, pode sentar E às vezes os meus pés doíam muito Então o papai Pig fazia massagem A Peppa gostou da ideia da massagem Com licença, papai Meus pés estão doendo Eu preciso de massagem nos pés, por favor Certo, não vamos perder tempo Um pouquinho A massagem do papai Pig parece mais com cosquinha nos pés E mais uma coisa aconteceu quando a mamãe Pig estava grávida Que coisa! Finalmente, o bebê chegou! A tia Pig trouxe o bebê Alexander para uma visita Olá, bebê Alexander Eu estava fingindo que tinha um bebê na minha barriga Mas agora podemos fingir que você é meu bebê Os bebês de verdade são muito barulhentos Eu prefiro brincar com a minha almofada Corre lá, Peppa! Hoje, Peppa e seus amigos vão aprender sobre futebol americano Esse ovo é bastante saltitante Isto não é um ovo Isto é uma bola de futebol Não! Bolas de futebol são redondas E a gente não atira para longe A gente chuta É que este futebol vem dos Estados Unidos As bolas de futebol americano são em forma de ovo E você tem que atirá-la bem longe Bola de ovo boba Bola de ovo! Bola de ovo! Bola de ovo! Bola de ovo! Peppa e seus amigos se vestem com o uniforme do futebol americano Todos vocês ficaram ótimos de uniforme Principalmente você, Pedro Todo time precisa de um mascote C-c-c-c-ricó! Agora estão prontos para jogar futebol americano Ah, quero dizer... Bola de ovo! Bola de ovo! Pega! Para marcar pontos com a bola de ovo Vocês precisam saber pegar a bola Peguei! Você também pode marcar pontos Chutando a bola através de um gol bem grande Como este aqui Oh! Peppa, você gostaria de chutar a bola para o gol? Chutar? Como no futebol normal? Eu sou boa nisso Acho que a bola de ovo não é tão divertida quanto a do futebol normal Suzy, você gostaria de tentar? Peppa pegou a bola Então, marcou um ponto Eu consegui! Agora, a melhor parte do futebol americano Quero dizer, bola de ovo É que depois de marcar um ponto Faz uma dancinha Peppa e seus amigos adoram bola de ovo Todos adoram bola de ovo Peppa está chegando na escolinha Bom dia, madame gazela Bonjour, Peppa Você chegou bem na hora de um jogo muito especial A madame gazela dividiu a sala em quatro cores Vermelho, azul, verde e amarelo Você pode se juntar à equipe verde, Peppa Aqui está o seu colete E pronto! Atenção! Neste jogo darei a vocês uma categoria O que é uma categoria? Squeak! Uma categoria é um grupo de coisas parecidas Eu direi uma categoria e você tem que encontrar alguma coisa que combine com a sua cor Então, se eu disser comida... Significa que temos que encontrar comida! Bom, isso era para ser apenas um exemplo, mas... Muito bem, vamos começar Todos estão super animados para jogar Bananas! Elas são bem amarelas Os tomates são vermelhos Mandy está pintando o tomate de azul Agora, ele é um mirtilo azul Esta folha é verde Infelizmente, Peppa Isso não é comida Você não pode comer essa folha Mas a lagarta pode Bom trabalho! Agora, acho que a próxima categoria será de brinquedos Mas deixe-me verificar a minha lista Ah, eu acho que eu a perdi Ah, nossa! Todos adoram procurar brinquedos Isso foi muito fácil! Sabia que eu tenho outra categoria, Peppa? E qual é? É tudo! A madame gazela está demorando para encontrar a lista Encontrei? Então, vamos continuar o... Oh, nossa! Nós terminamos o jogo, madame gazela A gente encontrou tudo o que tinha na sala Então, nesse caso Vamos jogar um novo jogo Colocando tudo isso de volta no lugar Viva! Hoje, a Peppa e a sua família estão no museu Olha, George! Esse dinossauro tem uma irmã E uma mamãe E um papai Ah, é uma família inteira de dinossauros A Peppa adora o museu Mas agora está na hora de fechar Obrigada por virem! Até logo! Mas eu não quero ir embora Nós não temos que ir, Peppa Hoje, nós vamos passar a noite inteirinha no museu Viva! O que vamos fazer primeiro na nossa noite? Vamos fazer um banquete à meia-noite Que delícia! Sirvam-se todos! Essa laranja é tão dura Toda a comida do banquete da meia-noite é feita de plástico O que vamos fazer agora, Peppa? Peppa? A mamãe Pig não consegue ver para onde a Peppa foi Olha pra mim! Eu sou uma viking! E eu sou uma viking! Viking! Eu também sou um viking! Quer dizer, um mamute peludo! Todos estão se divertindo muito brincando de fugir do mamute peludo! Mas toda essa correria deixou todos eles muito cansados Acho que está na hora de ir para a cama Muito bem, vamos achar um bom lugar para dormir Viva! Boa noite a todos Agora já é de manhã E muitos visitantes vieram ao museu Olha só para esses vikings Mas que mamute incrível! Ele parece até que é de verdade Todos acham que a Peppa e a sua família fazem parte do museu O que está acontecendo? Eles não são vikings Aquela é a Peppa Essa não Não acredito Parece que nós não só dormimos no museu Como dormimos além da conta Hoje é dia de panqueca na escolinha da Peppa Nossa! É um sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim, nós podemos! Tudo que nós precisamos é de mais massa de panqueca Peppa coloca a farinha na tigela Candy Gato adiciona um ovo à mistura Uau! Denicão acrescenta o leite E Suzy Ovelha dá uma boa misturada A Madame Gazela adiciona corante à massa Para que eles possam fazer panquecas coloridas Agora podemos desenhar qualquer imagem que quisermos Na frigideira fria Antes de começar a cozinhar a panqueca Você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? Aham! O que está desenhando, Madame Gazela? Você vai ver! Agora a panela vai ficar muito quente Então vocês devem chegar para trás, crianças A panqueca parece com a Peppa Eu sou a Peppa Panqueca E sou muito saborosa Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro! Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Essa não! Eu destruí a panqueca arco-íris! Não destruiu! Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu! Que maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! Viva! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha Só usaremos um pouquinho A Madame Gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó A panqueca está ficando cada vez maior Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca! Todos adoram o dia de panqueca! O que tem aí? Hoje é dia de artes e artesanato na Escolinha da Peppa Eu tenho muitas atividades divertidas planejadas para hoje A primeira será a pintura Mas onde estão os pincéis? Eles estão bem aqui Ninguém tem certeza do que a Madame Gazela quer dizer Onde? Não estou vendo nada Nós faremos pintura com os dedos Em vez de pincéis Vocês irão pintar com as mãos A Peppa e os seus amigos estão se divertindo fazendo pinturas com os dedos Que flor linda, Peppa! Obrigada, Madame Gazela Que borboleta maravilhosa, Suzy! Obrigada, Madame Gazela E Danny, ficou realmente incrível essa poça Obrigada, Madame Gazela O Danny está pulando em sua pintura como em uma verdadeira poça de lama Ah, que ideia brilhante, Danny! A próxima que faremos será a pintura facial Todos estão pintando o rosto A Suzy é uma borboleta O Danny é uma zebra O Fred é um tigre E a Emily é um peixe E a Peppa é verde Eu sou o Betty! Vocês acabaram de me dar uma ideia fantástica A Madame Gazela trouxe uma grande tela Com fita adesiva O que é isso, Madame Gazela? Ora, Peppa É uma bela imagem, é claro Mas eu não vejo nenhuma imagem É porque ela ainda não está acabada Cada um de vocês vai pegar uma garrafa de tinta E vai espirrar o quanto quiser nessa linda tela Muito bem, crianças Façam bastante bagunça Divirtam-se Só tentem não derramar no chão Todos estão se divertindo muito com a pintura na tela Está muito lindo Eu amei Eu também Mas eu ainda não vejo a imagem Ahá! Você verá em breve, Peppa A Madame Gazela está tirando a fita da tela A fita adesiva deixou a tela em forma de Uma estrela A Peppa adorou a estrela e adorou o dia de artes e artesanato Feliz Páscoa, crianças A Peppa e os seus amigos estão fazendo muitas atividades de Páscoa hoje Hoje eu tenho uma visita muito especial para vocês Olá, crianças O coelhinho da Páscoa me enviou para fazer umas brincadeiras de Páscoa com vocês Mas primeiro precisamos transformar vocês em lindos coelhinhos da Páscoa Opa! Vejo que você já é uma linda coelhinha da Páscoa E agora, quem aqui gostaria de decorar ovos de Páscoa? Viva! A Peppa e os seus amigos estão pintando ovos de madeira Lembrem-se, crianças Vocês podem decorar os ovos de Páscoa do jeito que quiserem Olá, senhor ovo Opa! Assim, é Ah não, parece que o Delicão recebeu o ovo de verdade por engano Demi, o que aconteceu com o seu ovo? Eu acho que pintei com força demais, dona coelha Tudo bem, eu trouxe mais Muito bem, coelhinhos Sigam-me Pula! A Peppa e os seus amigos estão participando De uma brincadeira especial de Páscoa E agora, nós vamos jogar boliche de coelho Eu quero que vocês joguem seus ovos E vejam quantos pinos de coelho Vocês conseguem derrubar Boa tentativa, senhor ovo Foi alto demais Foi alto demais Vocês ganharam uma medalha especial de Páscoa Viva! E o melhor de tudo Essas medalhas são feitas de chocolate Hummm Será que tem um prêmio pra quem comer mais chocolate também? A Peppa e os seus amigos gostam muito da Páscoa Hoje, Peppa está admirando as flores do jardim do vovô Pig Saúde, Peppa O que é essa coisa amarela, vovô? Isso se chama folem As abelhas o carregam pelo jardim e ajudam as flores a crescer Obrigada por ajudar as flores, abelhinha Cuidado, Peppa Você não deve tocar na abelha Mas por que, vovô? Ela é tão fofa e linda Porque você é muito grande E a abelha é muito pequena Então, ela pode se assustar E as abelhas às vezes picam quando estão com medo Elas picam? É Portanto, você deve ser muito gentil com elas E deixar que elas voem em paz Algumas pessoas são até alérgicas à picada de abelha Agora, Peppa não sabe mais se gosta de abelhas Mas, as abelhas também são muito importantes e gentis com o mundo Por causa delas, nós temos o mel Eu adoro mel As abelhas fazem o mel nas colmeias Como aquela ali Eu posso ver? Eu posso ver? Posso? Especiais que protegem suas cabeças, mãos e corpos de picadas Esplêndido! O vovô Pig vai mostrar para Peppa e George uma parte da colmeia Todas aquelas abelhas moram naquela casinha pequenininha? Sim! É nela que produzem o delicioso mel As abelhas trabalham em equipe para coletar comida e proteger umas das outras Como eu e o George! Nós dois somos iguais as abelhinhas! Buz, buz, buz O que acontece com todo o mel que as abelhas fazem? Bem, nós colocamos em potes como este O vovô Pig está colocando o mel fresco no pote de vidro E depois faremos deliciosos sanduíches de mel para o nosso almoço Hum! Esse é o melhor sanduíche de todos! Obrigada, abelhinha! A Peppa adora sanduíches de mel E ama as abelhas por todas as coisas boas que elas fazem A Peppa adora sanduíche de mel